Começa com você o vídeo, vai. Manda um beijo pra rapaziada. A gente tava gravando. Corrompeu o arquivo do nada. Que ódio! Perdendo todo o início do vídeo. Nossa, tá me olhando com uma cara feia, olha, hein? E aí a gente vai ter que fazer o início tudo de novo. A gente tava falando que a gente tava comendo bala. A gente é viciado com umas balas que colam no fundo do dente. Tô puta. E ela tava puta porque eu mastigo de boca aberta. Tá assim, ó. Oi! Olá! Tudo bom? Seguinte, a gente sempre leu os comentários. Teve uma galera que pediu pra gente reagir ao nosso primeiro vídeo. Que é um vídeo que a gente gravou em... 24 de novembro de 2016. Nunca fizemos um react. Eu nunca fiz. Ele também não. A gente não sabe como faz. É. Ah, Alambel. Ah, gente. Cês tão numa putaria aí. Olha lá. Ganhando a massagem na barriga, ó. Olha lá. E fica bem de boa. Vai virar, virou. Vai rodar ela? Cê quer rodar ela? Primeiro de tudo, vamos comentar sobre seu bigodinho, amor. Que que é isso? Meu bigodinho era porque eu tava gravando na época um clipe do MC Rose. Que é essa merda, né? Como eu tava desse jeito, essa cara aqui. Eu achei que cê mudou muito. Eu não acho que eu mudei nada. E eu não acho que eu mudei também. Não, você tava um pouco diferente, sim. Eu não mudei nada. Só cortei o cabelo. Não, cortei o cabelo. Agora não adianta, tá meio uma bosta. Mas essa franjinha aqui, sabe aquelas franjas mal cortadas? O cabeleireiro deixa só a franja aqui, ó, na ponta. Era assim na época, sabe? Você tá com o cabelo reto. Curtinho era quando eu tinha. Long Bob. Não, cortou reto aqui, assim, ó. Pelo amor de Deus, três mil inscritos. Eu preciso chegar sem aquela placa aqui no meu palco. Eu, pelo amor de Jesus Cristinho, eu fico aqui, ó. Aqui, pelado. Não, não, pelado, não tá. Olha, pelado, a expressão até mudou. Mudou de amor. E o segundo? Eu, ai, vocês estão brigando fazendo 69 aí, gente? Vem pra cá. Ah, seus puto! Uma vozinha fina. Vocês têm apresentado, vocês sabem que é, né? Não é assim também, né? Nossa, o cabelo, né? Eu tinha a voz do Lilithiti. Amor, eu lembro que era muito apertado isso aí, a gente tava, tipo, muito apertado. E parece que é um puto estúdio, né? A rama se que eu ia ficar com a lula. Mas, olha que carinha. É, eu tô com... parece mais novo, meu. A gente vai fazer uma tag que tá rolando na internet, que é homens testando coisas de mulheres. Não tem pau de borracha aí, não, né? Olha isso, Dê. Os comentários maldosos, Dê, daquela época. Não tem pau de borracha aí, não. Tem pau de borracha aí, não, né? Adivinha o que que é e pra que que serve. Força pra gente. Tá tudo horrível. Até o boné é horrível. Um boné salmão com cinza e uma camiseta preta. Eu tinha uma junção de cores muito boa. É, eu te salvei um pouco, tá? De nada. Você não vai bater, não, né? Não, pode abrir hoje. O que é isso? Aí eu gosto, hein? Aí é legal. Aí eu gosto, hein? Cílios postiços. Cílios postiços. Vou aumentar, deixar aquela piscadinha de boneca. Com o olhar mara. Ah, nesse dia, eu tinha chego na sua casa com... Peraí, foi nesse dia? Foi, com o papel aqui? Tava sangrando o nariz, né? Mas por que o nariz tava sangrando se o bigode tava grande? Eu não usei gilete. Você foi arrumar aqui, ó. Foi tirar um pêlo. Ah, eu tava arrumando um pelo do bigode. É, um bigode que tem dez pelos, eu arrumei um. É. Coisa boa. Ele chegou com o papel enfiado, assim. Tava sangrando, mas não tava assim. E aí, como sabe? Aham, e aí, como sabe? Mas é assim que conquista. Você vem assim, ó, de baixo e vai melhorando. Não adianta você ser foda no início e só fazer merda, entendeu? Isso aí. Vai melhorando. Pô, até eu gosto disso aqui. Isso aqui é o certo. Você tava colocando isso aqui. A voz pra dentro, né? Nossa, não. Mas não mudou muito. Não mudou. Não mudou. É o que que eu falei? Não precisa de cola. Ah, não precisa de cola. Vai na língua. Vamos garantir, vamos garantir. Eu, na época, eu sempre tenho esses problemas, né? Direto acontece isso. Eu vejo um espelho e eu começo a me apertar. Não tem nada. Mas eu tenho um jogo mental na minha cabeça, não. Antes do elevador chegar no zero, eu vou tirar só um cravinho. Eu tenho que ver o cravinho fazendo isso aqui. Aí eu mancho tudo na minha cara. Minha cara fica toda pipocada. Aqui, ó. Vou te colocar pra fazer peeling. Mas se eu calar meu olho? É sério, eu tenho uma alfobia de ficar cego. Isso aqui eu deixo cego? Não, eu deixo cego. Amor, sua voz era muito diferente. Eu gostava que gostava. Olha lá, errei tudo. Colei o dedo. Hoje em dia eu já tenho a noção. Conseguiria passar numa boa. Porque você já acompanhei, já vi como você coloca. O cachorro tá passeando à vontade. É, não reparem nela. Parece aquele negócio, sabe? Quando você liga o DVD e não põe o filme, que fica o DVD passando aqui, ó. É a tilápia andando pra lá e pra cá. Vamos refazer esse vídeo. Com as mesmas coisas na próxima semana aqui. Vamos. Exatamente tudo. Eu vou por cílios de novo e não sei mais o quê. Vamos continuar o vídeo. Tá. É o olho fechado? É lógico. Eu fechei o outro. Tá ótimo. Fechei o outro. Ela é cheia de cola na cara, ó. É bem perto do cílio. Esse aqui pegou tudo no olho, olha lá. Esse aqui eu corri. Isso. Isso aqui é pra marcar a testa, né? Isso aqui é... É pra pôr em cima, né? Vida, tô chocada com a sua voz. Tô chocada. Então, mas tem dia que minha voz tá assim, tem dia que tá boa. Não, não. Sua voz tá muito diferente. Sei lá. Muito diferente. Em cima aqui, ó. Ó o cabelinho. Ué? Um delineador? Eu vou saber o que é um delineador. Ah, Adri. Eu não sei. Pera aí. Ah! Delineador? Deixa eu lembrar o que é o delineador. Faz a sombrinha, não é? Ah, que sombrinha? Faz o brilhinho em cima. Não, o delineador é o risquinho que é de gatinho. Então, tô igual o burro, foda-se. Ah, é pra rodar aqui, né? Não é? Ah, não sei. Quando é? Usa o esmeroso. Espelho. Ah, não sei. Quando é? Usa o esmeroso. Usa o esmeroso. Não é muito bom, não. Tá ótimo. Mas não pode passar antes de colocar no olho, não, né? Tem uma espelhinha aqui perto. O quê? Seria mais básico. O que você tá passando é no nosso. Não é no falso. O que é isso que eu tava com essa cara do nada? Eu trocou a cena, olha a minha cara. Vamos lá. Indico. Vai, o próximo. Você não... O quê? Não, é pinça? É. Por que que eu não... Arrumar sua sobrancelha? Já começou a me arrumar desde aí, ó. Aí não, porque eu não sei tudo errado depois. Não, mas se você arrumar, vai nascer certo. Mas eu não... Cadê o espelho? Ó, tira... Isso aqui dói demais. Tira o espelhinho daqui de meio, aqui do meio, ó. Espelhinho. Ô, louco, isso tá meio me zoando. Nem tem quase nada aqui. Ai, pegou a pele. Tá errado. Como é que é? É assim? Não, é assim. Olha, eu tô falando. Tá entupindo meu nariz de ouvir minha voz. Eu tava com o nariz entupido esse dia. Eu não sei o que tá acontecendo. Amor, a sua voz tava diferente. Nossa, tô agoniado de ouvir. Olha a citada. Nessa época eu não sabia que tinha que vir na cama e botar a mão atrás pra falecer. Pra embaçar. Hoje em dia eu já consigo. Você vai pra bigode também? Você tira o bigode mesmo? Você devia... Ó, cortou o nariz com a gilete aqui. Você tira o bigode mesmo? Só que pergunta indelicada pra uma mulher. Não, mas... Ai, o mesmo fio que tem aqui agora. Nossa. Juro por Deus. Hoje eu tava vendo esse fio, ó. Ó, um fio que nasce mais grossinho que os outros. Meu único fio de barba é verdadeiro. O resto é penteiro. Ai, dói de... Ah, não. Bigode não dá, não. Nossa, e foi? Mas sabe o que eu tava tentando tirar? Nossa, reação igual até hoje, né? Nossa, e foi? Ai, moleque, colei o olho agora, ó. Colei o olho. Vai sair, Toma, mesmo? Nossa, eu tenho os pene no nariz. O cara tá chorando já, ó. E você, aqueles velhos que vai ter o nariz cabeludo e a mulher vai ter que tirar. Eu tiro. Comecei a chorar. Vamos fazer isso aqui, cara. Tá uma risada igualzinha. Minha risada, puta merda, eu preciso falar disso. Todo mundo acha que minha risada é falsa. Muita gente acha. A não ser quando eu tô gritando, amigo, que a minha risada... É que eu tenho vários tipos de risada. Eu tenho risada que é essa, que não é muito... Ah, porra, tá tá forçando. Aí tem a risada... Tem uma coisa que fala assim, ó. Essa é boa. Aí tem a rei, 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 tem a ri, 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 que é... Que é mais... Que é a maior. Eu tenho um monte de risada. Tem hora que, quando é muito engraçado, eu não consigo segurar, não. Eu grito, aaaaaaah... É verdade. Mas não é falsa, minha risada. É meu jeito. Finalizar. Vixe. Nossa, amor. Vamos lá, galera. Uh! Incorporou? Esse aqui eu sei passar. Ai, meu Deus. Só de passar a sombrinha. Eu passava de lado. Não é de lado, né? Não. É de ponta, né? E por que ele tem o restinho, ó? Eu não sei. Nunca tinha passado batom na minha vida, né? Vai ficar tudo pro seu dente. É 24 horas. É? Ah, não, é. Não, não. Olha aí, é batom 24 horas. É mesmo? Isso, faz bem assim, hein? Nossa, tava parecendo o Coringa. Puta merda. Aí é bom, hein? É aquele sutiã assim, alça, né? Agora você vai mostrar sua magreza. Era muito mais mole. Olha isso. Olha ali, amor. A sua costela. A sua costela. Olha o tamanho do mamilo. Mamilo. Deixa eu medir. Olha, eu assustava. Mas é bom, porque eu já posso. Dá aqui o chilepe. Dá aqui o chilepe. A minha que eu usava. Aí eu não sei que eu usava a minha. Puta perna peluda. Dedo feio da miséria. Jogador, né? Pede jogador pro filho. Pede jogador. Jogador, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Você é sem graça. Você não tirou nada. Sai do teu pouquinho. Só pro chão, espelho. Por de 0 a 10, qual que era o seu nível de sem graça? Muito. Vem, vem, vem. Aí feio. A minha mãe, a minha mãe. Gente, na minha sala. Essa banda é legal, ó. Parece uma mina olhando de baixo assim. Meu pai amado. Da cima pra baixo parece uma mina. Olha sua mãe adorando. Pô, dançava tudo. Meu pai amado e coloca no Insta. E aí você vê o tamanho do pé da pessoa, que ela calça o mesmo mesmo que eu. Não, mentira. 43. Mentira. 43 ela calça. Ai, gente, não acredito nele. Eu calço 38, 39. Já que a gente já tá falando aqui sobre sapatos femininos, saltos, tamancos, moda em geral. É, anos se passaram e você abriu um empreendimento, alguns próprios. Chegou o meu momento. Muito obrigada por isso. Tem uma marca de sapatos. Arroba Louteshoes, momento publi. Obrigada, Loutes, por patrocinar esse vídeo, zoeira. Compre agora mesmo, o link está aqui na descrição. Isso mesmo, segue lá no Insta. Obrigada. Desse jeito aqui vai ter longos demais. Desse jeito vai ter longos demais. Olha. Ó, você que tá assistindo esse vídeo. Só, só, só. Meu Deus, foi você que me ensinou a falar pra pedir like. Eu nunca tinha pedido like no canal. Então eu quero 100 mil likes nesse vídeo aqui. Vai ter 100 mil, não duvida não é uma produção. Olha, deu meio milhão de likes. Ela rindo, duvidando, deslika. Não, quando ele falou 100 mil likes do seu, ó. Eu vou chegar. Eu quero dar bloquinha no meu quarto. Vai chegar. Vai chegar. Eu quero ter bloquinha no quarto dela. Olha, a bloquinha não vai pro quarto dela. Vai ter pra sala também. Ai, eu te amo, cara. Curte aqui, comenta, compartilha. Gente, você não parava no seguindo. É o seu... Ai, que lojo. Ele cheirou. E hoje eu posso garantir que era. Bom, e assim começa um relacionamento, entendeu? Ah, legal o vídeo. Legal, né? Vamos refazer, vamos refazer esse vídeo. Você, eu testando produtivo, né? Era um tarato. Eu tava tarato, tentando de alguma forma. Tava só esperando você dar, mas não teve, entendeu? Não, não teve brecha. Não, espera parar a gravação. Opa, não teve. Depois disso a gente foi comer pizza, lá em casa. Comi pizza e tomei a vez. Tomei cerveja. A mãe dela veio com a cerveja, me deu cerveja. Aí eu olhei a sogra, a sogra, ó. Na época eu já olhei, tipo, sogra. Você chamou ela de sogra. Chamei? Chamou. Olhei ela bonitona, falei, mano, que mulher bonita. Ela vai ficar assim, então, pum. Não lembra que ela falou, você ainda vai ser minha sogra? Você não lembra disso? Na hora de ir embora. Eu fui embora assim, olhei pra ela e falei, você ainda vai ser minha sogra. Mas não foi, foi uma ameaça. Fique esperto. Foi mesmo, eu ainda falei assim, ó. A minha mãe fechou a porta e falou assim, ó. A palavra tem poder. Tem poder, tem mesmo. E agora estamos aqui, ó, com um vídeo de casal, casados com cachorro. Dois cachorros. Beijo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Tá tudo na descrição. Arroba, amor, eu acho muito estranho falar com o Cielo, eu não consigo. Vai fazer, arroba, julho. Mas eu até hoje não te chamo de Thaís. Quando você me chama? Vida. E quando você vai falar a... A ThaTá. A ThaTá, a ThaTá. Thaís. Acho que quando a gente tiver uns 10 anos de casada, talvez. Aqui pra você também. Então tá, nunca. Beijos. É nóis. Lourdes de churis, hein.